...mais rápidos do planeta, prova dos 50 metros, nado livre, oito homens, todos medalhistas olímpicos, campeões olímpicos, campeões do mundo, tem de tudo nessa prova, são 16 medalhas olímpicas reunidas. Vamos começar com a apresentação, na raia de número oito, o George Richard Bovell, de Trinidad e Tobago, ele que teve medalha de bronze em Atenas na prova dos 200 metros, Medley, vai nadar na raia de número oito com o tempo de 21.74, África do Sul com Roland Schumann, ele tem um bronze de Atenas nessa prova, ouro no revezamento em 2004, ouro nessa prova em 2005, ...no campeonato mundial, bronze em Atenas na Olimpíada, na raia de número sete, Vladimir Morozov, ele tem um bronze de revezamento no ano passado em Londres, 21.63 o tempo dele. Está aí um dos grandes nomes da prova, Frederic Busquet, ex-recordita mundial da prova, foi prata no mundial de 2009. Em Pequim tem uma prata também no revezamento, raia de número seis, o homem a ser batido na prova, César Cielo, bicampeão mundial 2009-2011, campeão olímpico em Pequim, bronze em Londres nesta prova, ...tendo o apoio da torcida brasileira, está aí o César Cielo, recordista mundial da prova, e também recordista do campeonato. Este é o norte-americano Nathan Adrian, ele tem quatro medalhas olímpicas, ele tem quatro medalhas de mundiais. Este é o Anthony Irving, ouro em Sydney 2000, na Olimpíada, ouro no mundial de 2001. E aí o francês levanta a galera, é o Florian Manadou, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres nesta prova, o homem mais rápido por enquanto, aqui em Barcelona. César Cielo Filho, em 2009, marcou 21-08 no campeonato mundial, e no mesmo 2009 ele fez 20-91, é o recorde mundial da prova, 20-91. As duas marcas são do Cielo que você está vendo na câmera do Sport TV, todo vermelho ali pelos tapas que ele se auto-aplica. Vamos para a prova, são apenas 50 metros. 21 segundos e alguma corrisinha. Está aí o Cielo, concentrado, sobem no bloco. Vale a sua torcida, não dá tempo de respirar. Cielo será o terceiro de baixo para cima, na raia de número 6. Eles partem, rapidamente. Saltou muito bem na raia de número 7, o Morozov. Cielo também vai bem na raia de número 6. O Russo parece assumir a ponta. Também o Bovel, na raia de número 8. Olha a marca do recorde mundial. Cielo vem brigando na raia de número 6. Cielo está liderando na raia número 4, o Morozov. Cielo está liderando, vem bater para frente. César Cielo! Medalha de ouro do Brasil! César Cielo é tricampeão do mundo! Uma prova espetacular de César Cielo! Ele liderou praticamente a comemoração do Brasil! 21-32! César Cielo faz história em Barcelona! Conquista o seu sexto título mundial! Pela terceira vez é campeão mundial da prova! Recupera a hegemonia! César Cielo! Vladimir Morozov chegou em segundo, é prata! Bovel de Trini da Itomago é terceiro, é bronze! E o Florã Manadou só chegou em quinto. Faça-me o favor, Manadou! Está aí o Cielo! Medalha de ouro! Prova espetacular, meu caro! Alex Pucielde! Que saída! Olha aí, olha a saída! Excelente a saída! 0-63 de reação! Ele entrou exatamente como tinha que entrar! A prova nadada foi dele! O Morozov foi o único adversário durante a prova toda! Mas já dava para saber! Quando faltavam 20 metros, a prova era tua! Agora, César Cielo é o homem mais rápido da história! Com traje! Sem traje! Pelado! Pode escolher! Que beleza! E aí, Mariana? Pelado é melhor não, né Mariana? Vamos de roupinha que está certo! Vamos manter o nível, né Milton Leite? É até difícil falar nesse momento!